Fala nação Tricolor. Trago mais notícias do Bahia para você. Já se inscreve no canal para ficar atualizado de tudo o que postamos por aqui. Uma semana livre faz a diferença, destaca Cauli sobre tempo para treinar no Bahia. Após uma sequência de partidas entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o Bahia vai ter uma semana inteira para treinar até voltar a jogar contra o Inter no próximo domingo, 28, em Porto Alegre, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Esse período é visto como essencial para o Mea Cauli, que projeta a volta aos triunfos do Esquadrão de Aço no próximo duelo. Com certeza. Tinha um tempo que a gente não conseguia treinar muito e uma semana faz diferença grande para experimentar coisas novas e se preparar bem. Bom para dar uma descansada. Uma semana livre faz a diferença e vamos nos preparar bem, disse. Já deixa o like nesse vídeo, para que o YouTube continue te recomendando as últimas notícias do Esquadrão. O Bahia não vence a três partidas no Brasileiro e o desafio da vez será contra uma equipe que também não está em boa fase. Para Cauli, esse é um momento bom para tentar buscar o resultado e voltar a somar pontos. Acredito que não tem jogo fácil no Brasileirão. Todo jogo vai ser difícil. Vamos tentar ganhar todos os jogos, independente do adversário. Seria importante conseguir mais um triunfo fora para nos dar confiança e nos sentirmos bem, ponto U. No empate em 1 a 1 com o Goiás, o Bahia iniciou o jogo com um sistema diferente, sem a presença de um meio campista de contenção. O Meia comentou as mudanças no time e revelou que o time se surpreendeu com a postura do adversário na primeira etapa. Foi uma tentativa nova, tentamos agir mais ofensivos. Para mim foi um pouco diferente só na parte defensiva e acho que o Goiás veio diferente. Eles jogaram com outro sistema e dificultou um pouco no primeiro tempo. Depois do míster dar uma ajustada, fizemos um bom segundo tempo, disse. E aí torcedor do Tricolor? O que achou dessa notícia? Deixe aí nos comentários. Voltamos a qualquer instante com mais notícias do Esquadrão de Aço para você.